Olá a todos e todas, estamos aqui então na reta finalíssima de Cannes. Hoje, sexta-feira, vão ser exibidos os dois últimos concorrentes à palma, que são logo de duas mulheres, né? E uma delas é nada mais, nada menos do que a Kelly Richard, que é uma das maiores direturas independentes norte-americanas, que ela foi homenageada aqui esse ano, a quinzena, com um prêmio especial pela carreira, e na competição ela vai estar mostrando Showing Up, o seu novo filme. E tem também, depois, o último concorrente, é de uma francesa, a Leonor Serraia, que vai ser mostrado aqui, Le Petit Fair. Mas ontem, quinta-feira, a gente teve dois filmes intimistas aqui, que mudaram um pouco o rumo das expectativas. A gente até agora não teve, assim, o franco favorito à palma de ouro, teve vários filmes que foram debatidos e tal, mas ninguém aí falou, é esse, né? E ontem a gente teve uma sensação de que talvez a palma esteja por aí. Bom, o belga, o Lucas Donte, mostrou aqui Close, que é um filme muito intimista, muito emocionante, inclusive na sessão de imprensa ontem, tinha vários críticos chorando discretamente, porque é um filme muito emotivo, sobre amizade de dois meninos, com dois estreantes na tela, de 13 anos, e eles são, assim, muito ligados, eles vivem juntos, não desgrudam pra nada há vários anos, só que tem um momento que é essa passagem aí da adolescência pra vida adulta, começa a separar os dois, e um deles tem um baque emocional mais forte do que o outro. E o filme é basicamente sobre isso, né? Sobre essa mudança, essa quase separação entre eles dois, e os efeitos que isso tem, afinal, na vida dos dois, né? É um filme que o Lucas Donte já teve aqui em 2018, com o Girl, que é um filme que recebeu três prêmios, a Palma Queer, recebeu o prêmio da Fipresse, e também o Camerador, que é pros iniciantes, né? Um diretor de 30 anos e que tá, enfim, parecendo que tá muito credenciado por uma palma, ainda mais num júri que é presidido por um ator, Van Sant Landon, e tem vários atores nesse júri, né? Parece um filme que eles podem gostar e, de repente, vai carregar, assim, ter uma unanimidade aí. Bom, fora esse, teve o broker do Irocaso Corieda, que é, que já ganhou uma palma de ouro aqui, há uns anos atrás, pelo assunto de família. Bom, o Corieda é um grande especialista em assuntos de família, dessa vez não é diferente, mas só que esse assunto de família tem um desdobramento um pouco pior, né? Porque é policial, porque é em torno da venda de um bebê. Tem uma mãe jovem que abandona um bebê numa igreja e depois ela volta pra pegar o bebê. Só que esse bebê já tá na mão de dois caras, que não são, assim, bandidões, mas eles costumam vender bebês pra pessoas que não têm filhos. E tem duas policiais que estão acompanhando essa história, tentando dar um flagrante nos dois. Então, esse filme se torna um road movie, mas que, ao mesmo tempo, fala muito de família, de abandono de criança, de gente que cresceu em orfanato, enfim. Sabe como é? Corieda é garantia de filme com complexidade, com profundidade e não falta nem mesmo humor. Então, o Broker, que é o filme dele, que foi filmado na Coreia do Sul e tem o ator principal do Parasita, o Song Kang-ho. Ele tá, é um dos traficantes de bebês. Então, é um filme bem, enfim, credenciado aqui nessa reta final. Bom, mas foi, né? Como é que foi esse festival, né? Já estamos na hora de fazer um balancinho, né? A gente acha que, bom, teve aqueles filmes polêmicos, esquisitões, que dividiram opiniões, né? Tipo, Cronenberg, por Crimes of the Future, o Ruben Ostrand, por Triangle of Sadness. Aliás, que eu encontrei ontem na rua, o Ruben Ostrand andando por aqui. E também teve outros filmes intimistas, Leô do Montaigne, que foi filmado na Itália. E não vamos esquecer o Armageddon Time, do James Gray, que foi um filme bem querido aqui. Bom, tudo pode acontecer nessa palma de ouro, que vai ser entregue amanhã, mas vamos estar de olho aqui, vamos comentar os dois últimos filmes das mulheres, da Kelly Richard e do Dalio Noura Serraia, e vamos ver o que acontece amanhã.